Menina 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 decida logo vem me dar a sua mão Há muito eu estou sabendo que é meu seu coração Te levo você comigo por este mundo sem fim Cantando e sorrindo alegre sempre dizendo assim Me dá, me dá, me dá um beijinho sim Se você me der um beijo é porque gosta de mim Me dá, me dá, me dá um beijinho sim Se você me der um beijo é porque gosta de mim Menina decida logo vem me dar a sua mão Há muito eu estou sabendo que é meu seu coração Te levo você comigo por este mundo sem fim Cantando e sorrindo alegre sempre dizendo assim Me dá, me dá, me dá um beijinho sim Se você me der um beijo é porque gosta de mim Me dá, me dá, me dá um beijinho sim Se você me der um beijo é porque gosta de mim Se você me der um beijo é porque você tem um beijo é porque você tem um beijo, eu não sei, é porque gosta de mim Eu acho que gosta de mim Se você me der um beijo é por uma Slack Se você me der um beijo é porque você tem um beijinho sim Obrigado.